É, meus amigos, depois daquele videozinho lá dos 30 anos de Mortal Kombat com o teaser do 12, né, aquele grão de areia caindo, explodindo e tudo mais, que nós fizemos vídeo aqui no canal, estamos aí ansiosos aguardando pela chegada do trailer oficial do game pra gente poder ver finalmente pra onde que vai essa história e tudo mais. E com isso, cara, já estão rolando rumores aí, diversos rumores pela internet afora, desde antes desse teaser acontecer, inclusive, só que a gente não costuma trazer aqui porque muitos são bem absurdos, mas esse especificamente aqui, do Future Boy Who, que é um canal lá de fora que cobre Mortal Kombat também, é bem interessante e tem um ponto nele aqui que eu queria discutir com vocês com relação a termos dois trailers, algo que aconteceu com Mortal Kombat 11 também. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal. Se você tá ansioso pelo MK12 e quer ver essa cobertura com a gente, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net, pessoal, porque estamos postando notícias lá todos os dias, cobrindo várias coisas relacionadas ao mundo dos jogos, temos análises em texto dos jogos lá também, críticas de filmes feitas pela nossa querida Patrícia. E considere, se você puder se tornar um sub aqui no canal, puder dar uma força pra gente aqui, nesse trabalho que a gente faz e ter acesso a recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais, sorteios exclusivos para membros e acesso ao nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias. Se você não puder, deixa um comentário aqui sobre o tema proposto e assiste até o final, que já ajuda imensamente o trabalho que a gente faz por aqui, beleza, galera? Então, vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui. E, enquanto a gente vai trocando ideias, vocês vão vendo um pouquinho aí de história do Mortal Kombat 11, pra gente poder ir relembrando certas coisas também, já que o 12 tá vindo, né, pessoal? O que aconteceu? O Future Boy Who, que é um canal lá de fora e tudo, eu vou deixar até o link aqui pra vocês conferirem depois, na íntegra, essas informações que ele trouxe lá no vídeo dele, comentou que, recentemente, um dos inscritos dele pegou algumas informações de um fórum específico aí, relacionado a quando nós iremos ver esse trailer de Mortal Kombat 12, e, no caso, e que nós não teremos apenas um, mas dois trailers, assim como aconteceu com o Mortal Kombat 11, eu vou explicar pra vocês aqui direitinho, e ele ainda comenta lá no vídeo dele, como será esse primeiro trailer de revelação, com algumas informações aqui. Mas, antes de entrar nos pormenores dessas informações que ele trouxe lá no vídeo, eu gosto sempre de reforçar, galera, isso daqui não é nada oficial, é apenas um rumor, então não levem nada do que a gente vai conversar aqui, principalmente essa parte sobre o que vai ter no trailer, como algo concreto e 100%, pois não é. A gente vai ter que aguardar mesmo o trailer oficial aí pra poder confirmar essas informações, mas é interessante pra gente poder começar a pensar algumas coisas relacionadas, principalmente, a dois trailers que eu vou falar pra vocês já já. Aqui nas informações, que eu deixei separado pra vocês, diz o seguinte, O trailer de revelação de Mortal Kombat pode chegar na próxima semana, ou um pouquinho depois, e uma revelação de gameplay vai acontecer no final do mês, em um acordo com a Sony, ou seja, em um evento da Sony ali, que deve acontecer, como a gente tem especulado nos últimos vídeos aí, né, com relação ao showcase do Playstation que vai acontecer, inclusive, o Xbox já agendou o seu showcase pra poder acontecer no próximo mês de junho ali, na época da E3, porque vai acontecer a Summer Game Fest, um pouco depois ali, a gente vai ter o Xbox Showcase também, e a gente deve ter outros eventos ali no meio, e é bem possível que a Sony anuncie também o seu próprio showcase, já que eles estão fora da E3, e eles não vão perder a oportunidade nessa época de mostrar alguma coisa foda pra gente, né. Então, essas primeiras informações aqui, dizem que esse trailer de revelação do gameplay, no caso, pode ser que ele chegue nesse evento da Sony. E aí, continuando aqui, com relação a um descritivo, né, sobre o que vai acontecer, digamos assim, nesse trailer de revelação, pessoal, aqui diz o seguinte, eu vou ler pra vocês aqui na íntegra, e como eu disse, o link do vídeo, pra vocês conferirem lá, essas informações do Future Boy, tá aqui embaixo, pra vocês acessarem, tá. O trailer de revelação de Mortal Kombat 12 vai vir na próxima semana, ou um pouco depois, são as informações que eu acabei de ler, né, e um trailer de revelação do gameplay, no final do mês, ali, em um acordo feito com a Sony. Liu Kang e Kitana lutam contra Shenzung. Shenzung joga Kitana para longe, e Liu Kang faz um Fatality. Liu Kang ajuda Kitana, múltiplos portais se abrem, e vários escorpions diferentes começam a atacar a dupla. A câmera se afasta, e uma bolha do universo se explode, isso daqui parece que tá fazendo uma referência ali, aquele grão de areia que a gente viu. Mortal Kombat 12 chega em 10 de outubro de 2023, com base nessas informações, reforçando, galera, isso daqui é rumor, não é nada oficial, tá. Não levem isso daqui como 100% confirmado, não, vamos esperar. Shinnok aparece no Void do Espaço, e ele será o personagem de pré-ordem do jogo, e teremos também um Skin Pack, eles já vão anunciar um pacote de skin, chamado Dark Disciples, que seria aí, traduzindo a pé da letra, né, Discípulos das Trevas. E aí diz aqui que irão aparecer 3 silhuetas que a gente não consegue identificar, mas uma delas, obviamente, é uma mulher. Então assim, basicamente de informações que o Future Boy Hu traz no vídeo dele, é isso daqui. Liu Kang e Kitana lutando contra Shenzung, ele joga Kitana pra longe, o Liu Kang deve fazer um Fatality em nosso querido Shangão, aí a bolha do universo explode e tudo mais, e aí no fim aparece o Shinnok ali, sendo apresentado como um personagem de pré-ordem. Olha, sendo bem sincero pra vocês, eu acho essa descrição um tanto quanto estranha, porque a gente viu como foi ali no Mortal Kombat 11 o final, a gente tem duas ramificações ali, cara, Liu Kang ou Shenzung, e não tinha envolvimento da Kitana, a não ser que eles tenham ali uma terceira ramificação, que a gente já comentou em vídeos anteriores aqui, mas envolvendo outros personagens, nada a ver com a Kitana e tal, que eles possam mostrar. A gente tem sim aquele final do Mortal Kombat 11 acontecendo, que é a luta entre Shenzung e Liu Kang, mas pode ser que nós tenhamos o envolvimento de um terceiro personagem ali no meio, não sabemos. No entanto, como eu acabei de falar, isso daqui que eu acabei de ler pra vocês de como será o trailer é tão tanto esquisito, eu não levo muita fé, mas dois pontos que eles mencionam aqui que são bem interessantes e que fazem sentido sim pra gente poder pensar é o seguinte, Mortal Kombat 11, eu não sei se vocês se lembram, lá na época que ele foi anunciado, ele teve um trailer de revelação, que foi o Raiden lutando contra o Scorpion e tudo mais, aí ele vence, aparece outro Scorpion e tudo, eu acho que vocês se lembram bem disso. E aí, no final daquele trailer, eles anunciaram lá o Shao Kahn como personagem de pré-ordem e depois eles falaram pra gente que nós teríamos uma revelação de gameplay alguns meses depois. Vocês lembram que foi em dezembro que aconteceu esse trailer de revelação do MK11 e em janeiro nós tivemos um outro evento aí da Netherrealm apresentando o gameplay do game. Então sim, isso é uma coisa que aconteceu, eles podem muito bem repetir esse feito no Mortal Kombat 12, apresentar um trailer de revelação foderástico do estilo ali do Scorpion do Raiden no 11 e aí depois eles falarem, ó, a gente vai apresentar pra vocês o gameplay do jogo em um evento futuro que tá vindo aí. É muito a cara da Netherrealm fazer isso justamente pra eles poderem deixar a gente ali ainda mais hypado tentando coletar as informações desse trailer de revelação que vai acontecer e eles disseram aqui também que pode ser que esse trailer já venha na semana que vem. Agora, pessoal, depois desse teaser que a gente teve, eu acredito que esse trailer não passa mais de maio, entendeu? Pode ser que eles façam assim. Revelem pra gente esse trailer do Mortal Kombat 12 no estilo do que foi ali o 11 como eu comentei e aí, de repente, eles deixam lá pra Summer Game Fest pra eles poderem trazer o trailer de gameplay do Mortal Kombat 12 pra gente poder ver um pouco mais das mecânicas do game, como é que ele tá e tudo mais. Diferente do que o cara tá falando aqui sobre eles apresentarem isso em um acordo com a Sony. se a Sony vier com o PlayStation Showcase anunciar e tudo mais agora que o Xbox já anunciou o seu, aí, meus amigos, é um ponto pra gente poder ficar de olho. Agora, uma outra informação aqui interessante pra gente poder levar em consideração também é com relação à data de lançamento deste rumor que eles trouxeram aqui pra nós, tá? É sempre bom reforçar. Colocando aqui o jogo pra poder ser lançado em 10 de outubro de 2023. Nos vídeos que a gente fez aí há pouco tempo, né? Falando do Zaslav ter confirmado que o jogo chegava ainda esse ano, ainda mais agora que o Esquadrão Suicida da Warner também foi jogado pra 2024, faz mais sentido ainda eles lançarem o Mortal Kombat 12 esse ano porque nós tivemos o Hogwarts Legacy que é um grande jogo da Warner já lançado aí no início do ano e aí eu acho que eles estão querendo sim pelo menos mais um jogo grande da empresa sendo lançado esse ano. Então, o Mortal Kombat 12 entraria aí nessa roda e com base no que a gente comentou nos vídeos que nós fizemos, os meses que eu cito são justamente outubro ou novembro para o lançamento desse jogo, Karen. Faz sentido essa data, vamos esperar aí pacientemente poder ver o que vai acontecer, mas lembrando, pessoal, isso daqui é tudo rumor e obviamente, agora eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso, o que vocês acharam dessa questão dos dois trailers, um de revelação e um de gameplay, sobre a data que foi citada aqui, se pra vocês faz sentido em outubro ou novembro, como eu mencionei, e com relação à descrição também desse trailer de revelação que eu não levo muita fé não, cara, sendo bem sincero, tá um tanto estranho, eu acho que eles conseguiriam fazer uma coisa, poder hypar mais do que isso daqui que foi descrito. Então, as informações interessantes de fato são realmente a questão dos dois trailers e da data de lançamento. Deixa aqui embaixo as suas opiniões acerca disso, pessoal, eu vou adorar ver de cada um e mais uma vez não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos. Fui. Tchau, tchau.